O Alisson Medeiros, que é diretor de regulação de Ipatinga, conta que a carreta fará o atendimento na localidade, no bairro Caçula, em dois finais de semana, sendo os dias 18, 19, 25 e 26 de fevereiro. Para execução do Fila Zero, foram contratados pelo governo municipal 30 mil novos exames de ultrassom. Parte dos exames são realizados pela Fundação São Francisco Xavier, dentro de suas unidades de atendimento. E outra parte, numa carreta, com profissionais e equipamentos que percorrem as regiões do município. A prefeitura retoma, nesse final de semana, dia 18 e 19 de fevereiro, com o programa Fila Zero de Ultrassonografia. A nossa unidade vai ficar localizada na Rua Davi, no bairro Caçula, próximo à área da feira, neste e no próximo final de semana, dia 25 e 26 também. Este programa, ele já contemplou cerca de 70% da demanda reprimida da fila de exames de ultrassonografia. Exames estes gerados ao longo de anos, acumulados sem atendimento a essa demanda. Então, a população, ela foi contemplada com esse programa. E agora, a gente está retomando para finalizar e chegar a 0% dessa fila. Estou totalmente limpa, sem nenhum paciente aguardando há muito tempo para a realização dos exames. O Alisson Medeiros orienta as pessoas que estão com pedido de exames de ultrassonografia, aguardando atendimento, que procure sua unidade de referência para orientação e possível agendamento. Inconsequentemente, a Secretaria de Saúde, ela pede a contribuição do munícipe, aquele que não foi contatado com a unidade básica de saúde, mas ele tem um pedido de exame de ultrassonografia, e a gente pede que ele procure a sua unidade básica de saúde de referência para orientações e possível agendamento. Isso agiliza a nossa comunicação e conseguimos ser mais assertivos nesses agendamentos, nesses procedimentos e executar o programa com eficácia e a rapidez que a gente sempre quis buscar e obter o resultado positivo nesse programa. Repórter Leide Anne Soares